Olá! Sabe que essa biblioteca tem delícias incríveis, livros de culinária do mundo inteiro, mas eu não resisto a uns quitutes de interior. E vocês não imaginam onde eu encontro os melhores nos livros da doce Cora Coralina, contista e poetisa, considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras e uma das maiores poetisas de língua portuguesa do século XX. Ela só publicou seu primeiro livro quando tinha quase 76 anos de idade. Mulher simples, doceira de profissão, viveu longe dos grandes centros urbanos e alheia a modismos literários, por isso produziu uma obra poética rica em motivos do interior. Apesar da pouca escolaridade, ela cursou apenas quatro séries, ela começou a escrever aos 14 anos de idade, publicando posteriormente seus textos nos jornais de Goiânia. Depois começa a frequentar o Clube Literário Goiano e passa a redigir para o jornal A Rosa. Casa-se e vai viver no interior de São Paulo, onde tem os seus seis filhos. Com a morte precoce do marido, ela passa a vender livros e produzir e vender linguiça e banha de porco. E claro, sempre, sempre fazendo doces e escrevendo. Dizem que seu desconhecimento acerca das regras gramaticais fez com que ela priorizasse a mensagem ao invés da forma. Preocupada em entender o mundo, ela descobriu como a simplicidade é o melhor caminho para a riqueza de espírito. Cora Coralina recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Federal de Goiás e outros diversos prêmios. Ela se foi aos 95 anos de idade. Algumas casas onde morou no interior de São Paulo transformaram-se em casas de cultura. E a sua casa, na cidade de Goiás, é atualmente um museu em sua homenagem. Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras, planta roseiras e faz doces.